Música Sejam todos bem vindos meus amigos, eu me chamo Renatinho Costa e trago as notícias do Clube do Remo pra você meu amigo e pra você minha querida amiga Azulina, você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal, a gente está chegando a quase 7 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês se inscrevendo no canal, é de graça, você não paga nada, beleza? Depois deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, deixe seu comentário e não esqueça de ativar o sininho das notificações no primeiro comentário fixado vai estar o link da NBET91 que continua com a promoção no seu primeiro depósito você ganha um bônus de até 100%, então clica nesse link aí, se cadastre, beleza? Apostou, ganhou, a NBET pagou Um grande abraço pro nosso amigo Caio aí, promotor do Café Santa Clara que apesar de ser mucurento, mas está sempre ligado aqui nos vídeos do canal Fala do Leão muito obrigado meu amigo, né, pela audiência, tamo junto aí, tamo junto Então pessoal, é o seguinte, né, hoje o seu Fábio Bentes apareceu, né, estava desaparecido e deu uma coletiva de imprensa, né cara, se você quiser ver, vai lá na Remo TV preste atenção nos comentários da torcida Cara, 99% dos torcedores totalmente criticando o que o Fábio Bentes falou Eu já falei muito bem, não acho o Fábio Bentes, o presidente Fábio Bentes, é um cara ruim Eu só acho que ele tem que ter, se ele ainda continuar dentro do Remo, tem que ter outra função Outra função, um diretor financeiro, alguma coisa assim Mas presidente pra cuidar do futebol, não dá, não dá, cara Toda torcida sabe disso, tá insustentável já, entendeu? Então, na minha parte, tô falando assim Não acho o Fábio Bentes uma má pessoa Mas pra presidente não dá mais Se vier outro presidente que segundo informações ele vai indicar o Milton Campos Né, que é o presidente do Condel É, tu pode de repente continuar Mas cuidando das finanças Né, porque tu é um cara que não tem pulso Tu é um cara que desaparece nos momentos que a gente mais precisa Entendeu? Tu fez coisas boas sim pelo Clube do Remo Mas não tem como mais tu ser presidente Claro, vai acabar agora o mandato Né, não sei se dá pra ele querer ser presidente ainda Mas se eu fosse tu, ia cuidar da tua vida, cara Né, tu já ajudou da tua forma Ia cuidar da tua vida, da tua namorada, da tua família Mas já deu Já deu Agora, se vier o Milton Campos Né, pra ser candidato Né, pode até ser que tu fique como um diretor de alguma coisa Cuidando das finanças Que nisso tu faz bem Tu faz bem Mas o que a torcida quer? Quer títulos Quer glórias Quer comemorar Não é comprando Isso ajuda Comprar um CT Um ônibus Mas a torcida quer títulos Quer vitórias Quer um time qualificado Né, meu amigo? Então Deixa esse conselho pra ti Né, que tu É, já deu, cara Já deu A torcida não aguenta mais É, a tua presença como presidente Né, não aguenta mais Então ele deu essa entrevista É, hoje É, pra Remo TV É, o Renanzinho, pessoal Antes de falar sobre o Fabio Bente O Renanzinho já treinou hoje Né, e Já vai estar à disposição no próximo jogo contra o Náutico Né, o Náutico que ainda briga Pra ter público aí no jogo contra o clube do Remo Né, tomara que não tenha público Porque a torcida dos caras bota pressão E como eu sempre falo Se os caras pipocam com a nossa torcida Imagine com a torcida dos outros E a torcida do Náutico que é enjoada Então o Renanzinho já treinou hoje Né, já vai ficar à disposição do Catalar Que Tava vindo informações que tava querendo sair Também, com certeza, prometeram alguma coisa pro cara E não estão fazendo o que prometeram Né, o Catalar parece ser um cara sério Parece ser um cara sério Então, né, o Marcelo do Formação ainda continua como técnico Mas, né, tá meio balançando aí Pra ser Pra sair do clube do Remo Pra sair do clube do Remo Eu não sei não Se uma derrota contra o Náutico Se a gente ainda continua Né, sendo que a gente, cara Tem que vencer Tem que vencer a qualquer custo A qualquer custo Esse jogo contra o Náutico Beleza? Vamos lá Vamos tentar, né, falar Eu nem ia ver isso aí Mas como a gente Tem um canal, né Falando que fala do clube do Remo A gente tem que dar a nossa opinião Em respeito aos nossos inscritos Eu, por mim Não tava nem aí pro que ele falou Porque a gente já sabe o que ele vai falar A gente já sabe Se você quer ver a entrevista Vá lá E repara nos comentários Todo mundo, né É, não concordando com o que ele falou Né, não concordando com a opinião Com a entrevista do Fábio Mendes Né Sobre as contratações aí Né, ficou claro Que ele jogou a culpa Pra cima de quem? Do Gasparino E do Marcelo Cabo Né, e daqui a pouco Também pode jogar a culpa Pra cima Do Catalá Né, cara Não custa nada Tu também assumir a culpa, cara Né, porque é tu que contrata Um executivo É tu que contrata Um técnico Né Então não é porque Eu acho assim Não é porque eu contratei Um profissional Pra contratar jogadores Que eu não vou ficar ali Passando pano Pra ver se tá tudo certo Se eu ver uma coisa errada Eu vou lá e vou falar Mas claro Sabendo que eu tô certo É tipo um exemplo Eu sou do supermercado Eu sou repositor Né O dono contrata o gerente Mas será que se o dono Ver alguma coisa Eu fazendo alguma coisa errada Ele não vai tomar uma satisfação Ele não vai correr atrás Do que eu tô fazendo de errado É a mesma coisa No clube do Remo Não é porque tu contratou O Gasparinho Tu tá vendo ele contratar Um monte de bomba Jogadores que Com salário altíssimo Com futebol baixo Sem qualificação E tu não vai fazer nada Ah não Eu contratei ele Não tô nem aí Né E fica sumido Deixa o cara Contratar quem ele quiser Né Com essas contratações Duvidosas Que pra mim Essas contratações Foram uma lavagem de dinheiro Totalmente aí Com jogadores que não valem Nem 10 mil reais Né Como o Rogério Que tava valendo Se eu não me engano 60 mil 80 Né Então Pra mim Tu tinha sim Tinha sim Tu sendo presidente Porque tu contratou o cara Tu tinha A torcida vê O que tá sendo errado Por que que tu não vai ver A torcida sabe O que tá se fazendo de errado E por que que tu não pode ver isso Por que que tu não pode Tomar uma providência Né Então eu achei Totalmente errado aí O Fábio Bentes Dizer Que deixou na mão dos caras Né Se saiu da culpa E deixou na mão Do Gasparino Que inclusive Foi até embora Graças a Deus Né Um executivo Fraquíssimo Que o Fábio Bentes Contratou Tu contratou Fábio Bentes Não foi eu Não foi o Fenômeno Azul Beleza Então Ele vendo o barco Afundando Né E não faz nada Não fez nada Um exemplo muito grande Tu esperou O Remo perder Quatro vezes seguida Né Com o Marcelo Cabo No comando O Marcelo Cabo Não sabe que é uma série C Agora que ele veio Ganhar uma pelo CSA Né Quem sabe Vá aprendendo Mas ainda não é técnico Né De série C Que é uma coisa mais É É Coisa física Mais garra Não é tanta técnica Vim tocando a bola bonitinho Não é isso Não é isso Creio que ele vai aprender Porque ele é um bom técnico Não Então tu viu Tu viu o clube do Remo perder Quatro partidas seguidas Se afundar Tu mesmo disse na entrevista Que foi por causa Desse começo aí Que o Remo Tá nessa situação hoje Então por que Que tu não fez alguma coisa Por que que tu não fez alguma coisa Isso que eu te pergunto Né Então É isso que todo mundo fala Cara Que tu é omisso Tu desaparece Por isso que tu É Como eu já te defendi Muitas vezes Te defendi Meu amigo Eu era chamado até Diamante do Fábio Bentes Te defendi Mas com o passar do tempo A gente Sempre falando Na notícia do clube do Remo A gente vai vendo Coisas que não dá pra engolir Não dá pra engolir Entendeu Então Esse começo Foi culpa tua também Porque tu viu Que o Marcelo Cabo É É Tem um estilo diferente Né Quem sabe um dia Aprenda mais Pra uma Série C Ainda não sabe O que é Uma Série C aí O Marcelo Cabo Beleza Falou Mais uma vez Mais uma vez Eu lembro Ano Quando o Remo Foi rebaixado Que Ele disse Que aprendeu com os erros Né E ano passado Disse que ia contratar jogadores Cara Eu lembro Como se fosse hoje Tu falou Que ia contratar Aprendeu com os erros E disse Mais uma vez Mais uma vez Falou que Ano que vem Vai dar pra montar Um time melhor Pois o Remo Vai estar sem dívida Vai estar sem dívida Né E como eu falei Isso tu já vem falando Desde o nosso rebaixamento E as coisas Só Pioraram Meu amigo Só pioraram Cada ano que passa Um time Pior que o outro Com contratações De jogadores bichados Parados Velhos Velhos parados Se fosse um velho Que estivesse jogando Beleza Mas um cara Com quase 40 anos Né Que Tá parado Aí fica difícil Né Outra coisa Que eu Que ele não fez nada Por exemplo O O Catalá Disse que Ia preservar O Jean Silva Um jogador De quase 40 anos Tu não foi capaz De chegar com o Catalá Não Catalá Parei com isso O cara é experiente Tu vai Preservar a imagem dele E como é que fica a imagem do clube Tu falou alguma coisa Para o Catalá Não falou Quando ele barrou O Pablo Roberto Né Tu falou alguma coisa Para colocar esse Marcelo Meia boca Jogadorzinho Medíocre Esse Marcelo Nada contra a pessoa Do jogador Tu falou alguma coisa Claro Tu não vai ficar Todo o tempo Se metendo Mas A torcida Tá avisando E quando a torcida Avisa Alguma coisa Tem Entendeu Então essas coisas Que O torcedor não engole Não engole Tu tem que ser Aquele cara Estira o Eurico Miranda Né Bater a mão na mesa Esculhambar É isso que tu tem que ser Cara A torcida cobra Isso de ti Não tô falando Que tu é uma pessoa ruim Tu é uma pessoa que quer O mal do Remo Na minha opinião Não quer Mas pra presidente Não tem condições O teu perfil Não é de presidente Teu perfil É um cara Pra ajudar ali Na gestão financeira Na minha opinião Tem gente que acha que não Mas a minha opinião É essa Tu poderia contribuir Com o do Remo Na minha opinião Mas não sendo presidente Não sendo presidente Beleza? Então Mais uma vez ele disse Que ano que vem Vai ser mais organizado Porque não tem dívidas Realmente Dizendo ele Zerou as dívidas Trabalhistas Então ele disse Que mais uma vez Ano que vem Vai dar pra formar Um time bom Porra cara De novo não dá Né cara Para de fazer Tu falar isso Todo tempo Que tu vai fazer Coisa melhor No ano que vem As coisas Estão piorando E a gente A beira de uma série D E tu ligando Porque estão te apelidando Na internet E o Remo Quase caindo Pra série D E tu postando foto Fazendo coraçãozinho Lá no Rio de Janeiro E o Remo Lascado Na série D E a torcida Mordida Aqui Pagando ingressos De 50 reais Pegando chuva Porra meu amigo Fala sério Fala sério Fala sério Beleza Pessoal Bora dar um tempo Aqui Pra falar Vamos falar agora Do composto lácteo Bem bom Que além de ser Uma delícia Pessoal Contém uma fonte De vitaminas A C E D E contém Ferro E cálcio Então Além de você Degustar Esse composto Lácteo Maravilhoso Que é o bem bom Você ainda vai ficar Fortificado Com todas Essas vitaminas Beleza Você encontra O composto lácteo Bem bom Em todas as redes Supermercadas Da região Metropolitana De Belém Com o precinho Camarada Beleza Meu amigo Então procure aí O leite bem bom Composto lácteo bem bom Em todas as redes Supermercadas Da região metropolitana De Belém Um grande abraço Pro nosso amigo Diogo Da DR Representações Sempre ligado Aqui no canal Fala do Leão Beleza Um grande abraço Amigo Tamo junto Então vamos lá Sobre os moleques Da base A garotada Da base Isso aí foi uma das coisas Que eu mais fiquei irado Cara Que ele falou Sobre os moleques Da base Disse Sobre o porte físico Dos atletas O Renanzinho O Renanzinho Tá chegando aí Vocês já viram o Renanzinho Parece uma tripa seca E os moleques da base Não foram A base foi muito fraca Que ele tá Ajeitando a base Agora A estrutura Né Tudo bem Pode até tá ajeitando Né Mas eu vejo Vindo aqui Álvaro Marcelo Bochecha Que qualidade Que qualidade técnica Esses caras tem Eles não jogam Tu tá falando que O Remo não tem Uma estrutura bacana E o nosso jogador Não tá chegando Muito preparado Olha Já fizeram Olha Fizeram a tua cabeça Te teleguiaram Nada disso Cara Tem jogador Bom sim Tem que melhorar Alguns Claro que tem Mas se for Ruindade Por ruindade Como Álvaro Claudinei Bochecha Chamam os moleques Da base Se tu tá usando Esse critério aí Que Os caras não estão Preparados Os moleques não estão Preparados E esses jogadores Velhos aí Tão preparados Pra ajudar alguma coisa Claro que não Claro que não Jogadores totalmente Abaixo Tecnicamente E tu vem falar Que os moleques Tem porte físico Pequeno Que não estão Chegando Preparados No profissional Meu amigo Pô Será que tem Algum otário Aqui A torcida Não é besta Fizeram A tua cabeça Todo mundo Tá vendo Que Infelizmente O catalã Não gosta Não gosta De usar A base Não gosta De usar A base Né Então Fizeram A tua cabeça Porque se for Pra deixar Esses caras aí Ruindade Perebento Chama Dar uma oportunidade Pro moleque da base O Ricardinho Não joga bem O Ronald Não joga bem É meio estabanado Mas é um moleque Que tem vontade Eu prefiro O Ronald Errando Do que ver Um Marcelo Eu prefiro Um Canu Errando Do que ver Um Álvaro Eu prefiro O Ricardinho Chutando a bola Lá não sei aonde Mas se esforçando Do que ver Um Bochecha Mil vezes Então não vem Que esse teu papo Furado Falando de base Não Que isso aí Foi A pior coisa Que tu falou Nessa entrevista Aí Né A pior Coisa Beleza Então isso foi Ridículo Que tu falou Sobre a base Do Clube do Remo E outra coisa Sobre premiação Elio disse Que tá pagando Premiação Por vitória Isso nunca Deu certo No Clube do Remo Tu paga uma premiação Quando o time Ganha um título Uma classificação Suada Tu quer pagar Por vitória O salário Não tá em dia Pra que que tu vai Pagar por vitória Uma premiação Não existe isso Outra coisa Que com certeza Fizeram na tua cabeça Né Porque tu quer ser Amigo de todo mundo Tu vai na corda Dos outros Né Tu é um cara Que parece Não ter personalidade Própria Né Então Totalmente errado E outra Esses jogadores Vão morrer de fome Então né Porque eles não estão Ganhando nada Então não estão ganhando Nenhuma partida Perderam pra esse time Medíocre aí Do Paysandu Medíocre Né Não conseguiram fazer um gol Perderam o pênalti Né Então Eles estão passando fome Quer dizer Passando fome Não estão que estão recebendo Em dia E não tem por que Tu ficar pagando Premiação Por vitória Cara Né Não tem nada a ver Não tem nada a ver Se nunca deu certo Quando coloca esse negócio De premiação Sempre dá errado As coisas Sempre Vocês sabem disso Vocês sabem disso Ele confirmou Pessoal Que a folha Do clube do Remo É mais de Um milhão Meu amigo Com esses Meia boca aí Mais de Um milhão Né Cara Me desculpa Não tenho como provar Mas tá escancarado Tem gente Se dando Muito bem nisso E um Foi esse tal De Gasparino Que foi Parece um rato Que tá vendo o barco afundar E pulou Do barco Pra não afundar junto Esse Gasparino aí É um dos caras Mais fracos Que já veio pro clube do Remo Entendeu Então tem gente Sim se dando bem Nisso aí Né Olha Marcelo Claudinei Álvaro Rogério São jogadores Super faturados Cara Que não vale Nem 20 mil E o cara Vem pra cá Pro Remo Valendo 60 80 Tem gente Ganhando dinheiro Em cima disso Cara Tem gente Ganhando dinheiro Não tenho como provar Né Mas só um cara Muito inocente Pra não perceber Isso daí Muito inocente Né Rogério Ganhando 60 mil Vitor Leque Se eu não me engano Tá ganhando 60 mil O cara que não consegue Jogar 10 minutos O Cataral disse Que era 25 Mas pra mim Nem 10 minutos Ele tá conseguindo Moleque que novo Deve tá só cigarro Né Que até maconheira Vocês contrataram Né cara Então Tem gente se dando bem Esses jogadores Pra mim São jogadores Super faturados É uma verdadeira Lavagem de dinheiro Do clube do Remo É uma verdadeira É uma verdadeira Lavagem de dinheiro Na minha opinião Né Ele falou sobre o Pablo Roberto Que segundo ele Tá sendo negociado Para um time de fora Do país Né Esse bicho aí Né É um bom jogador Mas ele vai acabar Dojo de ti É como certos caras Falam aí Que acham de respeito Também Mas meu amigo Como presidente Não tem como Tudo bem Eu enxerguei isso Depois Né Agradeço o que tu fez Né Tem coisas que tu Que é louvável O que tu fez Tu ajudou sim O clube do Remo Mas troca de função Se tu quer continuar Tu ama o clube do Remo Quer continuar Cara Eu aceitava numa boa Não O Fábio Bente É presidente e tal O Fábio Bente Vai cuidar Vai ser diretor financeiro Vai ser alguma coisa Dentro do Remo Porque tu é inteligente Tu é labioso Tu é inteligente Né Todo mundo vê isso Mas como presidente Não dá Tu não tem perfil Para presidente Entendeu Então Essa é A minha opinião Sobre a entrevista Do Fábio Bente Beleza Deixe a sua opinião Deixe seu comentário Se você lembra De um outro trecho Da entrevista Do Fábio Bente Que tem 50 minutos Né Deixe seu comentário Vai ser bem vindo A sua opinião Sobre essa entrevista Do Fábio Bente Que mais uma vez Jogou a culpa Nos outros Não custa nada Cara Assumir Primeiramente A culpa A culpa é também Desse Gasparino É do Marcelo Cabo Mas tu é o presidente Tu que contratou Esses caras E a culpa Primeiramente É tua É tua Beleza Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe nosso vídeo Deixe seu comentário Não esqueça Não esqueça de ativar O sininho Das notificações E outra coisa Tu pegou o Remo Na série D Tu nem ousa Em deixar O Remo Novamente Na série D Entendeu? Tu deixa Pelo menos O Remo Na série C E tu ainda E tu ainda Falou Que tu acredita Em classificação Pelo amor de Deus A gente tem que pensar E não ser rebaixado Classificação Na minha opinião Não tem mais condições Até tinha uma esperança Não repara Mas depois desse placar Que a gente pega Pra esse time Ridículo Da mocura Fraco Só chutão Pra mim A gente vai ganhar De quem? A gente vai ganhar De ninguém Então Dá uma chacoalhada Nesses caras aí E pede Pra eles deixarem O Remo Na série C Pelo menos Pelo menos Porque a nossa torcida Não merece isso aí Beleza? Fiquem com Deus Até a próxima Fala do Leão Valeu